Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Disfarcei pra ninguém perceber Que entre nós dois Tá rolando um desejo querer Coisa verdadeira Mas se teu namorado souber Já pensou É melhor a gente parar De se querer É riscado demais me entregar Pra você Mas se acaso você terminar Com esse cara vem logo me ver Que eu durmo pra te amar Eu sonho Com você Que você me beija Não dá mais pra esconder Vem logo Aceitar Não vê que esse teu namoro Não vai dar em nada Não vai dar em nada E nada não Não tente se enganar Amor está apaixonada Eu tentei não olhar pra você Pra não dar bandeira Pra não dar bandeira E aí